Pera aí Pera aí porra, não tem roupa não Mamau Eu sou o que? Um porta copo, caralho Pega a bebida, pega a bebida, ai Ai desgraça Mamau Mamau, para de beber, Mamau Copa sua, copa sua Para de beber, Mamau, você tá louco Para de beber Ninguém mexe com o Mamau Se mexer com o Mamau vai mexer comigo também Eita Rapaz assim do nada Rapaz Sua aliada Fiquei até com medo